RUSHERS! Sejam todos muitíssimo, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BrushRush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu escolhi uma arte que vocês enviaram pra mim lá no meu Twitter pra dar uma dica de pintura. A gente vai falar um pouco sobre contrastes, sobre essa coisa de valores e a diferença que isso faz mesmo quando você já tem as cores certas. Não adianta só escolher o azul certo, tem que saber o tom de cara ou de escuro pra que toda a imagem fique funcionando. Eu acho que isso aqui vai dar umas dicas bem legais pra vocês, espero que vocês curtam. Então vamos simbora lá pro Photoshop depois da vinheta. E aqui estamos, pessoal, com o trabalho do Sr. Matt Neves, que manda bem pra caramba, já vi muita coisa legal dele por ali lá no Twitter também. E ele tem essa arte aqui, que eu acho que ele já mandou mais de uma vez, eu lembro de ter visto ela. Agora chegou o seu dia, Matt. Chegou o dia! Ele falou assim, ó, não sei se é a composição, não sei se são os valores, ele gosta muito da Ilustra. Mas ele não sabe exatamente dizer o que que não tá ornando aqui, o que que não tá casando. O meu chute é que é principalmente sobre a relação de valores e contrastes entre os diferentes elementos da imagem, né? Nós temos os elementos aqui que tem uma hierarquia de importância diferente. Ou seja, os personagens que estão mais à frente, a gente assume, por causa do tamanho deles, que eles são mais relevantes do que a galera que tá no fundo. Mas a gente não tem nenhuma utilização de uma separação de valores ou de contrastes pra fazer esse apoio também. A gente só tem os tamanhos, né? Então, se você deixasse a imagem bem pequenininha e desse aquela esmiuçada nos olhos assim, ia ser difícil de separar o que tá na frente, o que tá no meio e o que tá no fundo, que são aquelas divisões de planos que às vezes chamam de foreground, midground, background, né? Todos aqueles termos legais. Porém, gente, eu acho que quando você estiver numa situação que nem a do NET, assim, que você olha e fala eu não sei dar o próximo passo pra corrigir essa imagem, aí a gente cai de boca no quê? Nas referências. A gente tem que voltar e recorrer a esse tipo de coisa. E são dois os tipos de referências principais que vocês vão poder contar aí no seu dia a dia quando você tiver com um problema como esse, né? Primeiro, esse acaboço de referências tem que tá ali antes mesmo da arte começar, né? Mas se não deu, tá na hora de caçar mais refs, né? Olha só o que eu peguei aqui. Peguei no meu puri-refzinho dois conjuntos de imagens. O que a gente tem aqui na esquerda? Aquele monte de imagem legal do Runeterra lá, que tem esse clima praiano e praial. Essa daqui acho que é uma das minhas favoritas. Você consegue reparar como é incrível a ideia de que uma cena muito clara, que tem um sol muito forte, na verdade tem tons super escuros nas bordas do céu até aqui atrás, assim, inclusive no personagem que ele só tá com algumas partes mais claras, né? Que nem a gente tem aqui no cabelo dele e tal. E essas bordas aqui é quase como se fosse um rim light, né? Essa luz de recorte indo nos personagens aqui. O resto do corpo dele está em sombra, né? Então dá pra fazer e dá pra pintar sombra, tons escuros, numa cena praiana, bem iluminada e tudo mais. Todas essas referências aqui fazem muito isso. E aqui dá pra ver um pouquinho do contraste, né? O que parece que tá faltando na imagem do Matt quando a gente põe tudo junto, né? Nossa, Guilherme, mas como é que o meu coração vai suportar pegar o meu trabalho e colocar do lado daqueles que eu sinto que estão fazendo melhor do que eu hoje? É desse processo e de um certo desapego, né? Que surge também as possibilidades da gente perceber estratégias novas e coisas que estão funcionando, né? E aqui na direita eu também peguei uma série de fotografias que tem céu, nuvens, mar, pessoas com pouca roupa na frente de cenários bonitos com iluminações interessantes, sabe? Que a gente consegue observar também, tipo, bem aqui nesse abdômen aqui, um brilho especular e tal. Também aqui no peito desse cara funciona bem demais, né? Então tem algumas relações aqui. Algo que eu achei muito legal, que eu já quero falar aqui pra vocês logo de cara, que é algo que eu só comecei a reparar aqui, eu sempre faço isso. Mas eu nunca pensei muito sobre. É a ideia de que o céu fica mais claro quanto mais próximo do horizonte, né? Isso é verdade nessa imagem, é verdade nessa daqui, nessa é difícil dizer. Nessa é o contrário, porque parece que o sol tá quase se pondo e o horizonte ficou escuro. Mas todas essas fotos que a gente presume que o sol tá lá no topo do céu, tá lá em cima, eu achei que o topo do céu, a parte de cima do céu é aquela passeia mais clara, né? Mas normalmente é o horizonte. Eu acho isso muito, muito, muito curioso. E a gente vê isso aplicado em vários lugares aqui, né? Por exemplo, nessa imagem, a parte mais escura do céu tá mais ou menos aqui no meio, né? E aqui ele clareia, né? Aqui ele fica claro. Enquanto nessa imagem do Matt a gente vê que o brilho mais alto do céu tá aqui, e aqui na hora que chega na nuvem, chega na nuvem não, né? Passa das nuvens e chega nas montanhas, as montanhas estão tendo dificuldade pra se destacar aqui nesse cenário, ou pra casar com o que tá rolando aqui. E eu acho que o céu tem que ser claro aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar umas camadas ali de tons mais escuros, vou tentar criar uma nova separação de valores aqui com relação a esses personagens, e tentar dar uma reajustada nos tons da cena, usando todo esse conjunto de referência que a gente tem aqui, certo? Então, vamos ver o que que a gente consegue fazer com isso. Camadinha nova, vamos botar aqui Multiply, vamos botar um Clipping Mask, vamos pegar um tom, eu sinto que tem que ser um tom ainda quente, então eu acho que eu vou pegar uma coisa mais ou menos assim nesse Multiply, qualquer coisa a gente pode refinar isso, e dá pra ver que tem aqui alguns lugares que eu tô vendo, por exemplo, isso daqui tem uma borda saturada, mas a sombra, a área de sombra, a área que não é sombra, tá tão igual que é bem difícil de reparar nessa diferença. Eu acho que faz sim sentido a gente se preocupar, por exemplo, essa luz de rebatimento, né? Por exemplo, o chão da praia, ou outros elementos, ou partes do próprio personagem, vão conseguir jogar uma luz pra cima dele, né? Mas isso não deveria tirar a gente da possibilidade de ter essa diferença mais rígida entre luz e sombra, né? Lógico, depende tudo também do clima que você tá querendo fazer e tudo mais, mas eu acho que o ponto é, talvez essa seja uma das estratégias pra gente tentar produzir um senso mais claro aqui de iluminação, de clara escura e tudo mais. Lembrando que essa não é a única alternativa, a única forma de fazer isso, é a forma que eu pensei, e a gente vai explorar ela aqui hoje. E se vocês curtirem, pessoal, no final do vídeo, aí vocês falam, Pogui, fez sentido, acho que aprendi alguma coisa, então deixa aquele like maroto, se você já tá curtindo o que tá rolando aqui, se inscreve no canal, se você é novo aqui, né? Vai quê, né? Porque no geral, quem tá acompanhando é a galera de sempre, eu fico muito feliz aí pelo retorno de todos vocês, né? Espero que a notificação tenha chegado aí no teu colo. Mas vocês estão vendo, eu só peguei um tom de roxo aqui, já comecei a trabalhar um pouquinho essa relação de cores aqui. Eu tô só colocando, olha só a diferença, né? Eu só coloquei uma sombrinha. E é engraçado, a luz da cena parece que ficou mais forte ao invés de menos. Não é engraçado isso? E, gente, tá aí o grande segredo da vida. Ai, meu Deus do céu, é mentira. Mas a relação de contraste é muito importante, né? Já diria Freud, a felicidade é completamente inútil. É, mentira. Que era alguma coisa assim, né? A gente não consegue sentir ou aproveitar momentos de estabilidade. A gente sente a estabilidade como um grande tédio, né? A gente só sente a euforia da mudança, da novidade, do não sei o quê. Por isso que o povo aí pula de paraquedas, né? Faz essas coisas, né? Não adianta. Não adianta. Você tá bem? Não perguntei. Já pulou de um paraquedas hoje? É tipo isso. Nossa, Guilherme, você tá estranho hoje. Eu peço desculpas. Eu não sei se esse cabelo todo deveria estar escuro, né? Eu acho que como ferramenta de produzir contraste, você talvez tenha deixado aqui, Matt, esse cabelo mais escuro desse lado. Mas eu vou tentar fazer meio que o oposto. Vamos tentar pensar aqui essa relação colocando a parte mais iluminada para a esquerda mesmo, sabe? Como algumas outras partes da imagem já estão dando a entender. Até essa parte aqui, ó, da camiseta, eu vou deixar ainda mais claro só para a gente conseguir dar uma valorizada nessa discrepância aqui, ó. Tô gostando, tô gostando. De vez em quando o pessoal me pergunta, Guilherme, o que você prefere? O iPad ou um computador para fazer trabalho no digital, né? O que você acha? Qual você acha que é o melhor setup para essas coisas? E, gente, a minha opinião, assim, é que hoje, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer essa conferência rápida em monitores diferentes com o desenho em escalas diferentes, né? Então, até uma coisa que eu faço bastante é essa ideia de vir aqui em janela, a range, nova janela para tananã e agora a gente tem duas janelas para o mesmo arquivo. E essa janela aqui, a gente pode deixar pequenininha, diminuir ou aumentar o tamanho dela e jogar em um outro monitor, né? Joga lá para cima, em outro lugar, se você tiver como colocar um monitor secundário e não estiver usando ele para ter referências, né? Então, hoje, para você que já viu fotos aí do estúdio, né? Quando eu fiz a reforma, eu tenho três monitores para fazer live também é mais fácil. Três monitores hoje em dia que eu uso, né? Que eu uso tela de display. Isso é legal porque essa coisa, e eu vou falar para vocês, essa imagem do Matt, quando eu vi ela pequena, eu falava, acho que eu sei o que dá para fazer. Quando eu deixava ela desse tamanho, eu não conseguia mais dizer. É incrível, porque aqui a gente consegue ler os detalhes da imagem com outros recursos, né? Mas quando a gente vai para trás, a gente começa a perder a habilidade de distinguir cada um dos personagens, porque a gente não tem mais o tamanho total deles para fazer essa visualização, né? Então, a gente acaba tendo que recorrer a essas formas básicas, a essas diferenças principais que vão estar rolando nesses blocos de claro e de escuro, né? É isso daí que vai dizer muita coisa para a gente. Vamos pegar esse mesmo bloco de cor aqui, vou pegar o mesmo tom, vou criar uma camada nova, porque eu estou com uma ideia, mas eu vou mostrar para vocês depois. E o que eu quero fazer? Eu quero separar esse personagem desse, esse coco desse. O que eu quero? Uma divisão aqui, ó. Eu quero contraste, eu quero diferença, eu quero separação, né? Aqui não tem espaço nenhum para a união. Tudo é feito através da discórdia. Desculpa. Então, o que eu acho que rola aqui nesse rosto desse personagem? Gosto da direção que já estava fluindo por aqui, ó. Só vou continuar exagerando a diferença das áreas mais claras e mais escuras, porque acho que essa é uma solução que cabe aqui para esse caso. Vamos fazer aqui assim, ó. Esse negócio de colocar, tipo, uma sombrinha extra embaixo de um bigode, assim, embaixo de um nariz. Ah, isso ajuda a contar o 3D da cena de uma maneira que vocês não fazem ideia. Quer dizer, acho que fazem sim. Dá para vocês, quem estiver atento, está percebendo, está vendo. Atenção total. Eu gosto, gosto disso daqui assim. Acho que funciona. Olha aí, ó. Talvez a parte interna dessa orelha aqui mereça um carinho desse. Vou voltar para aquela... Ops, eu separei as camadas, mas... Eu criei uma camada nova, mas desenhei na mesa. Tranquilo. Só a gente meter ali aquele atalho. Boa. Vamos voltar aqui para a camada desse troll aqui. Acho que é um troll isso, né? Eu devia saber. Vamos botar aqui assim. Até esse limãozinho, ó. Cabe uma sombra nele. Essa folhinha. Hum... A parte interna daqui do coco, né? Porque vai ter o coco interno e o coco externo. Há expressões que eu não estava esperando usar. Uma coisa também que dá para a gente brincar aqui depois é com o Subsurface Catering. Tipo, talvez um brilho bem mais forte dentro desse guarda-chuvinha para a gente conseguir valorizar um pouquinho mais outras relações que estão ali, né? Essa translucidez daquele material que eu imagino que seja tipo uma espécie de plástico, né? Então aqui, só tentando pegar a mesma orientação de luz e sombra que está acontecendo, né? Que é algo mais da esquerda, em cima, para a gente trazer para o resto da nossa imagem. Beleza. Aqui, vocês estão vendo que eu estou tentando deixar uma bordinha iluminada só para a gente ter uma separação entre a camiseta desse cara e ele aqui. Então eu sinto que faz alguma diferença. Vamos lá para o seguinte. Eu quero fazer o mesmo... com a mesma camada, talvez um pouquinho mais claro. Vamos fazer a mesma coisa para esse pessoal aqui, ó. Eu sinto até que esses Zork aqui do fundo, a gente pode até pegar toda essa parte frontal deles e deixar eles que nem estavam naquela imagem de referência que a gente tinha lá, que também eu deixei aberta aqui, né? Que a galera estava mais silhuetada, né? Por assim dizer. Só aquela sombrinha ali. Olha só que legal. Aqui a gente já vai separar também a lima. Mas essa galera que está aqui no fundo, eu vou tentar ver se a gente consegue deixar eles um pouquinho mais claros do que o resto da turma. Mas, ó, só que eu já estou sentindo que está mudando, sabe? Espero que esteja aí iluminando um pouquinho o processo de todo mundo que está acompanhando aqui, né? Vou botar aqui também uma luz na frente dele, nessa parte da prancha. Eu acho engraçado que esse tom, né, você pode ver que ele não é vermelho, ele também não é azul, é esse roxo meio rosa. E ele, às vezes, consegue fazer bem esse papel de sombrear, mas sem deixar muito frio e também sem deixar muito quente, né? Porque a gente está falando de uma área que está sobrevendendo também essa iluminação do céu, né? O céu aqui é uma grande fonte de iluminação dentro dessa cena, então faz a pena cogitar esse efeito, né? Beleza, eu gosto disso, eu acho que é um caminho bom para a gente começar. Eu sinto que talvez, ó, qual que era o truque? Por que eu quis separar esse cara? Talvez dê para a gente pegar um tom ainda mais escuro desse roxo e colocar só aqui na beirala, ó, só aqui assim, ó, nesse cara, porque ele está no plano frontal dessa nossa imagem. Tem que tomar cuidado também para os contrastes não ficarem todos muito fortes, né? Isso é sempre um jogo que a gente vai levando. E esse, dentro do processo digital, né, gente, de construção de desenhos, ilustrações e tudo mais, essa revisão dos contrastes e das relações entre as partes da cena é o tipo de coisa que acontece muito até o arquivo ser fechado, sabe? Pelo menos, né, o ideal é que a gente consiga, na hora de criar os nossos esboços, as nossas thumbnails, resolver alguma coisa disso, ter algum planejamento para isso. Mas o ajuste fino de todas essas coisas acontece mesmo durante toda a imagem e principalmente no final dela também. Pelo menos na minha experiência, né, a minha experiência ela é assim. Eu vou aqui tentar, ó, redesenhar um pouquinho essas montanhas e eu tô achando que todo esse formato de céu eu vou tacar ali uma pintu aqui, uma pintu não, né, uma laço tool e vou dar uma recortada e vou pintar por cima para a gente ter esse céu de novo, né, meio que zerado. Apesar que eu amo essas nuvens, a posição delas, né, eu acho que elas estão funcionando super bem mas vamos pintar com um tom sólido aqui e vamos tentar aplicar aquilo que a gente tava vendo nas nossas referências que é o quê? A parte interna mais baixa do céu com esse tom de azul mais ciano vindo daqui não é que funciona? E não é que funciona mesmo? E um tom mais azulado, mais saturado e mais escuro lá nas borditas. Hum, delícia. Vamos conferir aqui de novo. Ó, uma coisa que a gente vê com alguma frequência também nessas ilustrações, né, é o uso das nuvens como mais uma ferramenta de construir ritmos, de construir caminhos pros olhos dentro da ilustração, né. Às vezes esse caminho é um caminho de tipo é... é algo mais ou menos assim, ó. Tipo, eu tô trazendo uma curva, né, se eu tivesse feito o shape certo, mas... vamos ver se agora vai. mas é essa ideia de tipo trazer alguma coisa curvada pra dentro desse ambiente e fazer a cena ficar menos reta. Que aqui eu sinto que as nuvens estão bem retinhas com o horizonte, o que acontece na realidade, né, acontece na vida real, mas talvez pudesse estar diferente. Eu vou pensar aqui, ó, olhando nessas referências que a gente tem e tudo mais, eu gosto dessa ideia de nuvens altas que estão aqui no topo e essas partes mais arrastadinhas embaixo. Mas eu vou tentar deixá-las meio curvadinhas assim, sabe, como se a leitura principal da imagem fosse esse... esse arco, né, que pode estar acontecendo aqui. Então, esse... esse... esse vai e vem aqui, separar isso pra cá. Agora, na hora de pintar esse tipo de nuvem, né, também dá pra gente aplicar a mesma relação de contraste que tá rolando por aqui. Vamos pegar alguns tons aqui assim e dar uma misturadinha, ó. Eu acho que algo assim... Acabou que ficou cinza, talvez um pouco mais... mais roxo. Gosto. E aqui é aquela coisa, né, nuvem, tem todos os seus detalhes também. Eu acho que essa parte mais iluminada a gente consegue trazer aqui um brilho mais forte. Apesar que não precisa ser tão amarelado esse brilho. Talvez possa ser algo mais ou menos aqui. Aqui vai ficar muito verde, então vamos pro amarelo mesmo. Amarelo. Mais claro. Boa. Talvez algo assim, ó. Gosto. Vamos só colocar tudo isso pra cá também. Então, ó, com relação ao antes e depois, eu tô tentando só colocar mais cores, mais saturação aqui nessas nuvens. não é necessariamente a única forma de fazer isso, mas é uma que eu gosto bastante. E essa galera aqui do fundo, que são essas montanhas aqui, eu tô achando que elas podem... Isso daqui pode tá bem clarinho. E essa parte aqui de trás, nossa, tem que tá sumindo assim, né? algo mais ou menos assim. Acho que aqui a gente pode puxar um contraste mais escuro. É... E vou só dar uma recortada aqui pra gente recuperar um pouco dos personagens. Lógico, né, gente? A proposta aqui não é refinalizar a imagem inteira, é só retrabalhar essa relação de valores que tá acontecendo por aqui. Algo que vale a pena fazer também, ó. Esse cara que tá aqui nessa área de sombra. Esse é um que tem que tá bem... Bem assombreado aqui, assim. Nesse cantinho. E vamos fazer uma separação extra agora entre esses personagens que estão no plano da frente e a galera que tá no meio, que tá no fundo. O que eu acho que dá pra rolar aqui? A gente pode fazer tanto pelo azul quanto pelo claro. O que eu tô sentindo é que eu acho que o cabelo desse personagem aqui podia ser mais claro antes da gente fazer isso. Olhando pra imagem, né, e pensando na relação de valores aqui que a gente tá tendo, sei lá, com o nariz desse cara, que acho que é um... que tá pintado de branco, né? E esse cabelo aqui desse cara aqui, pelo que eu entendi, não é exatamente creme, também é um cabelo branco, mas isso aí eu posso estar errado? Então eu acho que isso daqui ficaria mais... mais interessante. Beleza. Eu acho que aqui cabe o quê, ó? Um color dodge bem quente bem aqui assim ou uma camada em screen mesmo, sabe? No modo screen. Tipo, desse jeito aqui, talvez... Ops! Acabei invertendo a cor, peraí. Mais saturado. Vamos ver pra que lado aqui isso daqui poderia ir. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Só que a gente não vai deixar isso na frente dos nossos personagens. A gente vai tirar os personagens disso daqui. E esse cara aqui também. Então vamos recortar eles. Peguei bem por cima aqui. E vamos tacar ele um... Ctrl I. Beleza. Agora que a gente tem uma camada no modo screen e ela tá já recortadinha, a gente consegue voltar até com cores mais fortes aqui e dar um trato extra talvez nessa separação, sabe? Se for o nosso caminho. Acho que pode até ser, hein? e vamos dar uma comparadinha no antes e depois, ó. Diminui mais pra gente ver bem pequeno. ok. Ok, tem outras relações aqui, né? As nuvens chamam mais atenção aqui nessa nossa versão. Eu acho que talvez não é tanto isso que a gente tá querendo. Então eu vou pegar aqui uns tons desse céu e vou dar uma misturada só pra gente ver. Eu acho que todo esse personagem aqui pela direita pode ter um contraste maior também assim. Esse shape todo dele aqui. Deixando que eu vou pegar algo bem quente assim. Vou colocar aqui. Pera aí, ó. Beleza. Esse cara que tá aqui atrás tô achando que eu vou fazer algo parecido bem aqui nesse pedaço, ó. Só pra gente saber que tem um na frente e um atrás. Aqui atrás também, né? Esse coco dele que tá aqui no fundo. Eu acho que eu vou fazer isso pela estratégia do tentar fazer mais claro do que mais escuro. Mais ou menos isso. Talvez toda essa turma que tá aqui no fundo possa receber uma certa tensão aqui de uma camada em screen com um tom mais arrocheado. Talvez nem tão saturado. Por isso daqui, ó. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Tipo isso. A gente diminui bastante. Ok. Ok. Tinha umas palmeiras aqui também desse lado, né? Eu vou meio que redesenhar elas aqui meio que rapidinho. Essas palmeiras aqui dão dão um tchan muito legal mesmo pra imagem. E se isso daqui tiver com aquela bordinha iluminada sabe? Que nem a gente tava trabalhando aqui em outros elementos do cenário. gosto. Gosto. Certo. O que eu acho que falta? Talvez valorizar esse contraste entre a área iluminada e a área clara. Sabe se algumas coisinhas assim. Pegar alguns pedaços desse cabelo aqui e dar uma dar um trato nisso também. Acabou que a gente cobriu muito, né? partes desse cabelo que tavam ali pra trás. Ó, acho que isso aqui dava valorizada boa. Beleza. Beleza. Quem sabe até a parte superior desses personagens a gente não possa fazer esse contraste acontecer aqui. Nossa, tô tendo um déjà vu terrível agora. Ou tô tendo um déjà vu terrível ou eu já dei dica em cima dessa ilustração e não lembro. Deixa eu pegar esse tipo de cor aqui assim. Eu gosto. Eu gosto. Depois que a gente deu uma clareada boa, né? Em algumas partes eu acho que dá pra voltar aqui em alguns lugares pelo menos. Uma seleção simplificada. Acho que ajuda também a gente separar o rosto desse cara aqui do fundo. Mais pelo contraste do que qualquer outra coisa. E vamos fazer a mesma uma coisinha aqui. Ok. Ok. Tô sentindo que tá funcionando. Vamos dar aquela comparada de novo. Vamos fazer uma coisa. A gente ficar com os olhos um pouquinho mais neutros. Algo que a gente pode fazer é isso daqui. Gosto. Gosto. Acho que a última coisa, ó. Vamos pegar aqui uns ajustes. Esse aqui é um ajuste de níveis. A gente pode pegar todos esses elementos aqui e deixar um pouquinho mais escuro talvez. E algo que eu tô achando que vale a pena aplicar aqui ainda é o quê? Quem sabe nessas áreas que a gente já iluminou que a gente já sombreou vale a pena trazer um pouquinho daquele brilho do céu que a gente tava conversando. Sabe? Aqui eu tô fazendo bem forte mas a gente consegue regular isso. Um pouquinho daquele azulzinho. Certo, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou diminuir bastante essa influência mas vou deixar um pouco. Um pouco ainda. Acho que esse pescoço e orelha dele aqui, ó. Vamos produzir uma relação de contraste aqui meio artificial também. Ó. Deu uma escurecida só pra gente conseguir ter essa separação do que tá rolando ali atrás um pouquinho melhor. Aqui também, né? A gente acabou fazendo a parte interna mais clara mas essa parte externa a gente consegue dar uma valorizada aqui. Gente, esse jogo de ir construindo separação entre as coisas, né? Mas sem necessariamente deixar tudo mega separado e tentar trazer unidade e cores, né? A brincadeira, né? A jornada toda é justamente sobre isso sobre ir encontrando esse equilíbrio sem tentar exagerar também nesse processo, né? Porque senão a gente acaba tendo a imagem que parece que tudo é feito de recorte de papel e algo que tava sendo aplicado aqui que eu acho que vale a pena com certeza trazer novamente são essas transições saturadas e quentes aqui entre as cores já estavam presentes aqui desde o começo e a gente não pode deixar de incluir. Eu acho que aqui vale a pena um pouquinho disso. Aquilo que eu falei da lima, né? Que é da gente ter essa saturação aqui do subsurface valorize o canudo agora quem sabe aquele color dodge só pra dar um bloom sabe? Só um bloomzinho aquela estouradinha na luz só um pouquinho tô achando ainda também mais um dos vídeos intermináveis que o Guilherme fala que é a última coisa que ele vai mexer e já tá acabando eu tô achando que esse céu todo aqui pode ser mais claro nessa parte de baixo legal acho que essa parte essas nuvens também eu queria que elas fossem mais discretas aqui olhando olhando para as outras imagens só tá faltando uma coisa e a gente vai colocar agora os piscarinhos botar aqui uma passarinhada finge que são pássaros tá fingindo? muito obrigado deixa eu pegar de novo essa camada do céu aqui será que são as montanhas que eu não tô curtindo? o que eu não tô curtindo? tem alguma coisa aqui que tá me incomodando e eu acho que é a saturação dessas montanhas vamos pegar o mesmo tom só que deixar mais claro mais saturado acho que era isso vou deixar um pouco mais escuro Guilherme por favor Guilherme termina o vídeo Guilherme não aguento mais eu não estou suportando mais ó modo camada screen ah meus amigos eu tô achando que é isso de novo níveis só pra pegar aqui aquela exageradinha ó a última coisa que também é bom fazer é esse balanço de cores né e a gente consegue dar uma olhada aqui nas sombras quem sabe deixá-las mais quentes ou menos quentes olha essa sombra mais quente gosto mais azulado mais azulado mais magentosa mas não tão azulado aqui eu acho que fica muito azul nos highlights quem sabe tudo um pouco mais amarelado ou não acho que a gente precisa mexer nos tons médios primeiro acho que eu gosto disso aqui eu gosto muito de brincar mesmo de pegar e mexer e ver o que que acontece e o que que eu acho interessante acho que a única coisa que eu tô sentindo falta aqui ainda de valorizar essa lateral da cara desse cara eu vou fazer isso colocando um contrastinho aqui um pouquinho de uma luz aqui assim ó aqui eu vou meter um pouco um pouco do efeito zé bonitinho o efeito zé bonitinho o perigote das mulheres ai ai tô aqui pensando se talvez esse contraste aqui não possa ser resolvido também com um pouco de luz acho que talvez mas não desse jeito e o último ajuste gente agora de verdade é o último mesmo o que que eu acho que esse cara aqui ó calma esse cara aqui ele tá um pouco grande demais acho que até pra um orc então eu vou fazer ele um pouco mais tiquininizado acho que ele tá chamando muita atenção ok gente por um vídeo de dica eu acho que eu fui até longe demais nisso daqui mas eu acho que deu pra dar alguma direção aí pra vocês de como que eu resolveria a relação de contrastes dessa imagem aqui que é uma cena muito legal aqui do senhor Matt Neves que nossa vem fazendo aí cada coisa legal especialmente nesse universo aqui né que ele curte bastante gostei muito de tudo que rolou aqui eu acho que a gente conseguiu fazer uma versão divertida aqui dessa mesma arte né e vamos finalmente comparar de fato aqui o antes e depois eu vou duplicar certinho e tá aqui antes e depois como que eu ia tentar valorizar essa sensação praiana que a gente verificou e nessas referências e nesses outros trabalhos né então vamos fazer aquele teste agora tentar colocar ele aqui do lado então aquele mesmo grupo de imagem só que com essa aqui acho que a minha até é saturada demais acho que o que eu tentaria fazer é diminuir um pouco essa saturação tá muito saturada mas tá aí né coisas particulares que eu acabo fazendo nessa minha jornada também se eu já identifiquei o problema então vamos só diminuir aqui um pouquinho só diminuir aqui um pouquinho só um pouquinho ó ah já gosto mais outra parte fundamental que acho que dá pra gente valorizar aqui é a relação olhando pra escala de branco botando aquela camadinha em color seja em preto ou seja em branco aqui no fundo pra gente conseguir ver a diferença de fato da separação dos valores e de tudo mais e tá aqui uma nova uma nova ideia pra essa ilustração espero que tenha ajudado aí pessoal vocês entenderem como é que eu tô aplicando algumas coisas que eu tô percebendo nessas referências como que eu tô fazendo isso pra reanalisar o processo e gente tudo isso que eu tô fazendo aqui né essa etapa de pensar os contrastes é um processo completamente cotidiano e que a gente se acostuma a fazer tem que se acostumar a refletir mesmo a pensar sobre isso porque é a leitura da nossa imagem depende muito disso também então é isso aí galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo deve ter ficado meio longo aqui se você está no final do vídeo meu amigo você faz parte de uma elite privilegiada de gente que chega até o final desses vídeos aqui e consegue aproveitar todo esse conteúdo sem pular nem um minuto talvez você pulou você veio aqui você nem viu o vídeo entendi gente muito obrigado a todos vocês a gente se vê no próximo vídeo valeu demais se você é novo por aqui curtiu se inscreve se você é de casa deixa um joinha escreve também aqui aquele comentário gostoso falando sobre alguma coisa inventa aí vamos discutir sobre qualquer assunto fique à vontade caixa de comentários de vocês e até breve pessoal muito obrigado valeu falou